É hora de mudar para o Líbero E aproveitar o melhor de Jacarepaguá A 400 metros da linha amarela e a 15 minutos da Praia da Barra O mais novo e completo condomínio da região está esperando por você E para você comprar o seu Líbero, a Tegra traz condições exclusivas que cabem no seu bolso Você muda ainda esse ano Pode financiar até 85% do valor do seu imóvel E só começa a pagar condomínio em 2020 São apartamentos de 56 a 62 metros quadrados E se você quiser mais espaço, vai gostar muito das nossas coberturas de 3 quartos Todos os apartamentos têm suíte e varanda E já são entregues com porcelanato e água quente na cozinha E mais, comprando esse mês, você recebe os armários da cozinha e também dos quartos Aqui você tem um lazer completo para toda a família Com piscina de raia de 20 metros, saunas, churrasqueiras, salão de festas e muito mais Não perca esta oportunidade Você pode usar o seu FGTS como parte do pagamento Venha conhecer, traga sua proposta, vamos começar Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!